Bom dia, crianças! Olha, hoje eu trouxe um artista para vocês conhecerem e as obras dele eram marcadas por muitas cores vibrantes, alegres, contornadas assim de preto e ele gostava de fazer umas obras quais pareciam seres imaginários. Assista o vídeo a seguir para conhecer um pouquinho desse artista, tá? Depois eu vou deixar uma sugestão como você aprender a fazer um pincel para substituir caso você não tenha aquele pincel de pelo, um pincelzinho de esponja, tá? Para você realizar essa atividade. Assista ao vídeo e em seguida faça sua tarefinha no seu livro, tá bom? Um beijo, até a próxima! Juan Miró nasceu em Barcelona, na Espanha, em 20 de abril de 1893. Sua pintura usa cores primárias, delineado de preto e sombreado ao redor, típica da arte catalã. Os traços de Miró parecem rabiscos, asteriscos e bolinhas, mas bem provavelmente são estrelas, pássaros ou mulheres, que eram os três temas que mais pintou. As telas vibrantes de Miró transportam o espectador a mundos alienígenas habitados por todos os tipos de criatura. Ele adorava pintar com pincéis, mas também usava muito seus dedos. Em 1940, Miró retornou à Espanha e começou a explorar novos meios, inclusive a escultura, cerâmica, murais e tapeçarias. Morreu em Palma da Maioria, Espanha, em 25 de dezembro de 1983.